Não adianta me dizer Cresceu na minha vida Hoje só me faz feliz Não é fogo, é fogueira É minha inspiração Que derruba as barreiras Que promovem divisões Traz bem perto a distância Que o tempo carregou Quanto mais eu uso a fé Mais aumenta o meu amor Minha fé é tão de Deus Que ela não posso deixar Pois jogou o meu passado Na profundeza do mar Com a fé que tenho em Deus Até posso lhe dizer Com a fé que em Deus eu tenho Ninguém pode me vencer Nada pode separar-me do amor de Deus Passado ou presente Tenho que adivinhar Até a fome ou nudez Com fé posso suportar Minha fé é meu tesouro O ladrão não pode roubar Chama viva que alimenta Alegra meu coração Me aproxima de Deus Em qualquer situação Sei que a luta é alta Mas às vezes até sinto dor Quanto mais eu uso a fé Mais aumenta o meu amor Minha fé é tão de Deus Ela não posso deixar Pois jogou o meu passado Na profundeza do mar Com a fé que tenho em Deus Até posso lhe dizer Com a fé que em Deus eu tenho Ninguém pode me vencer Minha fé é tão de Deus Ela não posso deixar Pois jogou o meu passado Na profundeza do mar Com a fé que tenho em Deus Até posso lhe dizer Com a fé que em Deus eu tenho Ninguém pode me vencer